Capítulo 49, quinta-feira, 21 de janeiro Bernarda manda fazer um exame de DNA em Maria desamparada Oswaldo insiste em convencer Vitória a perdoá-lo Ao ver que Oswaldo está decidido a sair de casa Vitória diz que não quer ver ninguém sofrer e decide dar outra oportunidade Mas deixa claro que não o perdoa Helena diz a Max que agora que seus pais se reconciliaram Ele já pode se preocupar mais com ela e começar a procurar um apartamento para comprar Pois está cansada de viver em um hotel Guilherme fica furioso ao saber que Vitória perdoou Oswaldo E sarcástico, diz que quer ver até quando a família Sandoval ficará unida Vitória sai para jantar com Oswaldo No caminho, passa pela empresa e enquanto o marido espera por ela no carro Linda aparece e Vitória flagra os dois juntos Oswaldo e Fernanda se assustam ao encontrarem Vitória desfalecida E tudo indica que tomou uma dose excessiva de sedativos O médico diz a Oswaldo que sua esposa está a um passo do estado de coma Padre João Paulo consegue um emprego para Maria desamparada E ela começa a trabalhar numa loja de artigos fotográficos Rosana e Helena chegam ao hospital supostamente para prestar solidariedade a Max e Oswaldo Oswaldo entra no quarto do hospital para ver Vitória E ela o chama de traidor João Paulo conta a Maria e Linda o que aconteceu com Vitória Vitória diz a Antonieta que se sente envergonhada pelo que fez E a amiga aconselha a perdoar Oswaldo e lutar para salvar seu casamento O trabalho está no quarto E a amiga al quarto da TailISH